Fala família, tudo bom? Olha só que eu acabei de receber o caixotão Olha só que chegou pro tio Chico Finalmente chegaram as peças Os acessórios da Customer Cidão, obrigado, beijão pra você Chegou aqui, agora eu vou abrir a caixa Mas antes, vou colocar aqui no ideia Eu tenho uma coisa pra fazer antes Mas já já vocês vão ver todas as peças aqui da Customer Olha o caixotão que chegou galera Aqui tem ponteira, guidão Protetor de motor, moustache E o Sidão vai me mandar depois o Sissibar É isso aí galera Chegou hein Galera, olha o tamanho dessa caixa aqui Pra vocês terem ideia Não deu no porta-mala do carro Tive que colocar aqui No banco de trás Olha só que legal galera Aí Julinho, chegou hein Julinho tá doido pra saber Como é que são as peças da Customer Meu irmão Julinho Aí Julinho, chegou ó Então pessoal, tá aqui o unboxing já feito Eu aproveitei pra abrir já a caixa A caixa é bem grande Então aproveitei pra Pelo menos abrir a primeira parte da caixa Pra mostrar pra vocês Esses acessórios da Customer Que vão deixar a chiquinha super incrementada E pra vocês verem A caixa Ela Ela vem com essas Essas presilhas Que o pessoal chama de De Enfoca gato Mas é um Tire up É uma presilha Plástica Que deixa as peças Super bem Fixadas Então elas não ficam Bambando Na Na caixa E elas vieram por transportador Então se você Em qualquer lugar do país Quiser comprar peças Da Customer Acessórios da Customer Pra sua moto Custom Eu sempre falo aqui de Harley Davidson Mas a Customer Ela fabrica Acessórios pra todas as motos Tá E diversas motos Inclusive Agora eles estão com a linha aí Pra Royal Winfield Fiquei surpreso Que eles já estão com uma ponteira Pra Interceptor Olha só Pessoal Pessoal da Customer Fica ligado aí Que eu vou comprar um Interceptor Agora no segundo semestre Então a gente vai colocar Assim uma ponteira Customer Na Interceptor Do canal Mas vamos lá Vamos falar de Chiquinha Essas peças aqui São da Da Iron 1200 Da Chiquinha Aqui do canal E o que que vem aqui Nessa caixa Tem O Protetor De motor Mustache Tá aqui Tem Deixa eu ver se eu adivinho Talvez um guidão Acho que é um guidão De 14 polegadas Caralho O guidão Então o que mais tem aqui Então o que que tem aqui Nessa caixa Tem o Protetor de motor Mustache É esse aqui Tem O guidão De 14 polegadas Galera 14 polegadas Pessoal da Customer Me colocou no extremo aí Seca-se o vácuo A gente vai tirar tudo agora Pra vocês verem E as ponteiras As ponteiras Que A Customer Fez fama Aqui no Brasil Com essas ponteiras Eu vou mostrar pra vocês Os detalhes Não vou mostrar nesse vídeo Aqui Só Mas Vou mostrar nesse vídeo E também Na Chiquinha Instalado Nesse vídeo aqui Eu vou mostrar pra vocês Como é que é o sistema De espiral O sistema Da Customer Das ponteiras Todas as ponteiras Customer Tem esse diferencial No som O som é bem diferenciado Galera E eles tem Você escolhe Se você quer o volume Ou a altura Do som Do ronco Do escapamento Da ponteira Baixo Médio Ou alto É muito legal isso E eu escolhi o médio Pra Chiquinha Eu escolhi o médio Tá aqui Deixa eu ver se tá solto Vamos lá Vamos lá Olha que legal Tudo bem Bem feitinho Aqui É o protetor de motor Deixa eu tirar Tô tirando tudo agora Tá pessoal Aqui Saiu Outro Aqui Provavelmente São as ponteiras Eu vou tirando Pessoal E depois eu vou Depois eu vou mostrar Pra vocês Isso aqui é um unboxing Mesmo E eu tô com uma mão só Não é fácil Aqui Deixa eu ver se tá Já saiu Ah tá Mustache primeiro Vamos tirar o protetor de motor Que tá aí de cima Protetor de motor Aqui Vou ver Olha cá Protetor de motor Eu pedi preto fosco E esse é o tipo Mustache Ele fica assim Ele fica assim na realidade Ele tá de cabeça pra baixo Ele fica assim Olha que legal Um stache Que é o bigode Bom Tá aqui Protetor de motor Que é um dos acessórios Os principais acessórios Quando você compra uma moto Custom Na minha recomendação É o principal Pra você colocar Porque vai proteger tua moto Tanto suas pernas Também Quanto a moto O motor E algumas partes Então isso aqui é o acessório Que eu recomendo Isso aqui não é Acessório de Decorativo Simplesmente decorativo Tem gente que acha até feio Mas isso aqui salva Além de tuas pernas Salva tua moto Então é muito importante Você ter um protetor de motor E isso aqui também É um protetor das pernas Então tá aqui Isso aqui é um acessório Essencial É Olha só galera Caraca Esse guidão aqui É muito Muito massa Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui E super bem embalado Olha a galera da custom É super Super cuidadosa Olha a galera Todo embalado Todo bem embalado Preso com o Tairap Pra não soltar Cada peça dessas Tem um manual Tá vendo Cada peça Cada peça dessa Tem um manual E um certificado de garantia Pra cada peça dessa Tirei de cima Show Bom Esse aqui é o Seca De 14 Caramba Olha isso aqui galera Deixa eu botar Deixa eu botar em pezinho Que legal galera Olha que louco Chiquinha vai ficar muito 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 louca E aí é o seguinte Não sei se eu vou colocar agora na Chiquinha Não sei se eu vou Se eu vou instalar agora O que vocês acham? Coloca aqui nos comentários O que vocês acham? O que eu tô pensando pessoal? Eu tô pensando em Rodar um tempo Com o guidão original da Chiquinha Pra poder dar uma ideia Pra vocês Que querem comprar uma Iron Uma Iron 1200 Muita gente vai querer ter uma noção Poxa legal Não é? Então Não sei galera Eu acho que Seria interessante eu ficar um tempo Com o guidão original Da Chiquinha E depois a gente evoluir Pra um Seca Mas eu queria saber de vocês Coloca aqui nos comentários O que vocês acham? Se eu coloco esse Seca agora Já deixo a Chiquinha extrema E pronta Ou se eu deixo pra colocar depois E lembrando Toda a fiação interna Toda a fiação Da Chiquinha Vai ficar por dentro desse guidão Incrível né? A Custom é A Custom é incrível mesmo É sem dúvida A melhor empresa A melhor fabricante de acessórios Pra motos Custom Mostrar pra vocês Protetor de motor Depois eu vou mostrar No decorrer dos Os vídeos do canal Mas mandar um beijo Pra galera da Custom Tá aqui Contato da Custom Protetor de motor Mustache Com Emborrachamento Pra você colocar os pés Descansar os pés Ponteira galera Já já vocês vão ouvir o som Como mudou cara Como deu vida a moto E é o som médio Eu escolhi o som médio Ponteiras Custom Aqui ó A Custom Deixa eu mostrar pra vocês Aí ó Custom é performance E Galera a moto Tá outra coisa E aqui não é Custom Tá? Não é O da Custom Chegou depois Acabei não conseguindo Instalar ao mesmo tempo Aqui junto com as outras peças Mas depois eu vou instalar Mas esse Cibar Não é Custom Tá? Depois eu vou mostrar pra vocês Esse Cibar Custom é mesmo Então a gente tá com ponteira Protetor de motor E o guidão seca Que eles me mandaram Cidão Cê me mandou um guidão lindão De 14 polegadas Que eu vou instalar depois Tá? Primeiro eu vou instalar Vou deixar já Esse guidão de 10 Pra ter uma noção De como é Eficiente esse guidão Original Né? Todo original Mas depois eu vou instalar Assim O seca Suvaco Da Custom É de 14 polegadas Beleza? Galera Tô muito feliz Deixa eu ligar logo Vai Giovanni tá aqui Ah Posso ligar aqui Giovanni? Pode Rapidinho Olha a diferença Galera Ê mamá Chiquinha Esse é o som médio Cara Imagina o alto Muito bom Muito bom Vou deixar o Giovanni trabalhar Ela treme tudo Treme tudo Ah pessoal Agora sim A Chiquinha tá Agora sim Né pessoal Olha só Show de bola Ponteira Customer Protetor de motor Customer Show de bola Agora Tá Que som Olha pessoal Caraca Meu irmão Que que é isso Caramba Lembrando Esse Cicibar Não é Customer Eu vou instalar depois Cicibar chegou depois Acabei não conseguindo Instalar a tempo Mas eu vou instalar O Cicibar Da Customer Olha que legal Você ainda tem um lugar Pra botar os pés Aqui Show Moto nova Ah Mandei Botar o guidão Mais pra cima Mais pra frente Caraca É outra coisa Pessoal É outra coisa A sensação Que eu tô tendo É que eu tô com outra moto Caraca Velho Peguei outra moto Não Chiquinha É você Calma Não fique chateada Comigo não É você É você Chiquinha Só que a gente Deu uma Incrementada Né Galera Essa ponteira Customer É incrível Incrível Até esqueci De botar o retrovisor Pra baixo E o guidão Mais alto Também É outra coisa Caraca Meu irmão É Agora eu tô com a Harley E eu deveria ter colocado Esse guidão Mais pra frente Tá muito melhor A posição de pilotagem Tá muito melhor Que massa Caramba Eu só vou ouvir Minha risada Vocês estão entendendo Que isso é felicidade Pra mim Pô Mas é só uma ponteira Tio Chico É Eu falei num vídeo Que moto é caça níquel Esse tipo de moto É caça níquel E que ponteira É perfumaria Né É Continuo dizendo Mas cara Que dá Felicidade Dá E essa ponteira Da Customer É outra pegada E de acordo Com o pessoal Lá da concessionária É um dos sons Mais Mais legais De Harley Então galera Ó Vocês querem botar Uma ponteira decente Na moto de vocês Entre em contato Com a Customer Ai que tem um radar Ali na frente Tem um radar Tio Chico Calma Ai meu Deus Moto é felicidade Enfim pessoal Vou fechar esse vídeo Vou deixar só vocês Ouvindo o motor Dessa moto O ronco dessa moto Com esse escapamento Customer E olha só Caramba Legal E eu sinto realmente Que a moto Eu vou dar uma Um spoiler Da moto Como ficou Depois dessa Dessa modificação Da ponteira Eu tô sentindo Ela mais solta Principalmente Quando eu tô Em baixa rotação Ela não tá Socando Como antes Então galera Faz diferença Tá Mas eu vou fazer isso Num vídeo Deixa eu rodar Mais um pouco Com ela E eu vou fazer Um vídeo explicando Mas já de cara Eu vou dizer pra vocês Dá diferença A moto Ela tá mais solta Principalmente Em baixas rotações Não tá dando Aqueles socos Que dava Na ponteira original Tá muito mais gostosa Enfim galera Tô felizão Customer Pessoal da Customer Sidão Ítalo Beijão pra vocês Vamos tocar Esse barco Essa moto Aqui é toda Patrocinada Pela Customer Toda montada Acessórios Customer E galera Que qualidade Que qualidade Um beijo Um beijo pro pessoal Da New Bahia Harley Davidson Minha segunda casa Beijo pra todo mundo E até amanhã Tô feliz pra caramba E a moto tá solta Tá mais soltinha Não dá tranco Acabou aqueles trancos Em baixa rotação Pelo menos Pelo menos os que eu sentia Pelo menos os que eu sentia Pelo menos os que eu sentia